Se você não vai dar jogo, ainda se casca... Tô vivo, gente! Minha vingança vai ser maligna! Oh, referências para... Quem assistiu aquele filme? Ah, mulão! Oxi, ó o mestre do crel. Não vou de Papai Noel, não vou de Ho-Ho-Ho, Vou de... Caralho! Não é neco de neve, não! Ficou esplêndido! Ó, rapaz, eu quero trocar! Vamos de clássico, classic. Um troço de sete céus que eu abri. Retreinamento, vamos disso, isso, espada de pano. Vamos lá, né? A fenda da corrida é maior... Não, a fenda do dano é maior. Oxi, que porra é essa? Eu sinto em comum do perto desse monolito. Melhor eu sair logo. Que porra é essa? Caralho! Não, 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 não. Caracada! E a lá, mano! Atualização do Matrix, é? E a lá, velho! Errou! Caraca, velho! Caraca, velho! Vamos tentar de figuritar agora o preto. E a lá do dano crítico, acho. Caraca, velho! 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 Eu acho que o inimigo ele tomado, eu consigo... Mais morte, melhor. Matei dois pelo preço de um, matei dois pelo preço de um. Contagem de mil eliminações, dezesseis até agora. Vamo que vamo. Ei, querido! Porra! A porra! Porra! Carai, mano. Eu tomei dano pra esses candados de gente. Só foi pija. Uh, balão de gosna. Esse é maneiro. Esse é um bom de um avatazinho pra gente usar como se fosse nosso amiguinho. Pula, 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 pula. E aí, ó. Ixi, é ótimo. É, pico. Ok, esgotos tóxicos. Não sei se vale a pena ir pro esgotar agora. Além mais disso Ainda falta 20 personagens que eu tenho que matar Pra eu conseguir alguma coisa Vamos ver Uh, tem uma poção ali embaixo Ah Poção, essa poção aqui mesmo O que ela faz? Esqueci, ó Ó doido, esqueci o que essa poção faz E olha lá, ela deixa tudo invisível Maneiro Porra Esses bichos, cara, odeio Odeio, 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 odeio Tudo que tiver a ver com esses bichos Eu odeio Correu no último Uma pistola boa Essa área inteira Está com lamaçal É ruim muito Ah, pelas costas a espada é boa Ela consegue dar dano Ah, nada Seguimos e convém É um sete eliminações Eu não consigo nada aqui em troca disso Não, aqui eu sei que vai dar Nas catacumbas E a arma só recarrega Depois que a gente Dá dano no personagem, ó Achei da hora Achei da hora Estilo novo Não vou gastar meu dinheiro à toa com esse escudo Eu não gosto de escudo Escudo para mim é uma coisa inútil Uma espada dando crítico A marca na arma Ah, então quer dizer que Quanto mais dano na minha Cara Vou pegar e vou ficar com isso Porra Agora que entendi Ah, louco Ah, isso aqui é o foda Eu tenho que pegar para mim Carregar a arma dando dano E quanto mais dano Eu vou na base Mais Ai, meu papai Agora entendi Alameda dos condenados Achei de veras interessante De veras interessante O esquema do jogo Agora essa arma Achei boa Achei boa Deu para fazer em dois E não consegui matar a 30 Saco O que eu estava mesmo para fazer? Ah, é Eu vou deixar tudo perto do Finalizar, né? Ah, compartilhar todos os inimigos Isso aqui deve ser Vamos tentar melhorar Dano crítico Mais dano? Eu não consigo atordoar eles, né? Não Hoje esse barulho está atravessando meus olhos Queima Agora vai Vamos pegar Que não mata Vou pegar aqui, vai A mochila ainda não vai rolar comigo, não Explorei tudo que dá para explorar ali também Vamos nessa Vamo, 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 vamo Já começa aqui, é? Maluco essa história da espada Malandro Aqui é ótimo, velho Isso é bom que eu Vem Oh Matei fácil Porrete A causa do dano é acerto crítico Algo desestimado todo lado Descongelamento em gás Não pode Ataque inimigo Não é um saco, não é boa Oh, oh, oh É, chavezinha Tem que saber qual é a próxima chave que eu tenho que pegar Poxa, não tem outra chave São três chaves pra me pegar naquela torre ali Vou morrer agora Vou tomar dano Tudo menos dano pra tomar Só toma uma É a porra da mão Uh, 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 uh Ai porra Ah, tô lá Mano, eu já falei que eu desço Bicho Ô bicho chato de matar Vendo o desafio Grande desafio Vamos lá Vamos ver se conseguiu algum muleto da hora Maneiro Vamos lá de vermelhinho Vermelhinho, seguimos de vermelhinho Convenhamos Agora eu queimo o chão Peraí como é que é Qual que é o muleto, ataque esmagadores abaixo Queimo o chão É, vamos lá Ai carai, já era Já perdi Ai carai, eu desço esse negócio Ai carai Ah, sorte Cortei um caminho ali Ai, corno Porra, porque que eu tive que usar isso Ah, velho Brincadeira, né Botei essa Botei Botei Só pistola Temos aqui Tem algum Cuidado Sem resposta Sai daqui, maluco Deixa em paz Pão Adoro pão Meses, julho Oh Oh Oh, PS5 PS5 Aniversário é Vai comprar de aniversário é Ou você já tinha comprado e você tá só esperando a encomenda PS5 Ah, tá chique, hein Eu sou pobre e não consigo fazer isso não, pô Pula, 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 pula Já tinha comprado? Balão Quanto é que o meu balão já... Ai, corno Mano, eu adoro esse bicho O problema da minha espada é só com a mulher tipo, dando dano depois de certo tempo Opa Isso aqui já era Sai Ah, velho Eu deveria ter um P o ataque Toma logo 106 de dano crítico nessa bagaça Mais um perto do caminho Vamo, 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 vamo Perdi o fogo Speed Só quem? Ah, poxa Cento e pouco de dano Tô indo bem É acumulativo mesmo o dano Dano, dano Ah, velho Brincadeira, né, velho Mano, pula Explorando novas áreas Caramba Certinho, ó Profundesos e presídio Mais uma chave Tô com uma Toma Aqui é um mortal Poxa Cento e sessenta e dois danos Tô dando, dano Bom Cento e quinze Vai dando, dano Ninho bom Tá lindo Não vou achar Rios é necessário Morrer Oh, oh Oh, oh, oh É isso aí Balãozinho, aí, ó Fica com o meu balão Olha aí, balão Oladaça Porra Um pouquinho de dano Não latiu mesmo Cento e pouco Mas é se recarregava Só de acordo com o que eu Deu de porrada Foda Vamos de O Baixo de speed Que vem Cento e setenta e oito Cheguei a trinta Pega mais gosto quando é assim, viu Como que eu sou quem, rapaz Hã? Mestre de edição Ixi Será que é hoje que eu consigo enfrentar o boss? Boss Boss Rei boss Que história é essa? Caraca, eu tô tentando uma catacumba ali pra baixo Mas quero ver se eu consigo pegar aquilo dali Opa 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 Quero pegar um diamante Opa mais é essa Abre, 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 abre A vagabunda Tô buando na esquiva, mano Tem que pegar mais jeito com a esquiva Sabe? Cadê a cara? Opa, cara Cala a boca, Milo Ou, 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 ou Erro, erro Forma de Erro Fogo azul Cambada Nossa Irmão Quarenta e nove Caraca, eu não tomei nenhum dano, velho Nem acredito nisso Sou God Sou muito God agora Sou muito God nesse chão Saca só o jeito malandro Ah, 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 ah Olha pra onde vem Não é a contração do lugar do rei, é Tem que subir Isso, demais Quanto mais sobe, mais você consegue chegar perto do rei Não vou suar Não Fala que eu tô afim de ir, não Subindo Taque Dois Esse o canto que eu quero ir Quanto mais pra cima, melhor Se eu fizer o caminho certo, eu chego até o rei em dois minutos Tá dizendo aqui que minha run já tá durando dois minutos Simbora então Ah, era 60 dead, mano Ai, caraca Ainda assim não foi o melhor pra mim Conseguir isso Ai, caramba, é só mais um Ah, isso é bom Ah Uh Uh Quer dizer o que? Não sei Pé de corvo Pé de corvo é bom Vamos lá Só vou ficar só nessa cor agora Vamos vermelhar um Torre Subindo pras torres Certa vez um pobre imbecil tentou escapar pelas torres Morreu por exaustão e tentando escalar As guardas deixaram seu corpo ali Para todos virem e se lembrassem Que se você quiser escapar das torres Você vai morrer de cansaço no meio do caminho E vai parecer como se fosse pendurado Subindo Cadê o corpo desse irmão? Ah, meu cachorro É um chato Tô liudo Tomou isso Quanto mais dano dá Minha pistola Mais dano eu dou depois Simulativo Mano, eu desci, cara Errou Pega fogo e tudo Isso aí só Pou Uma Tapadinha É eu, hein Sai fora de vocês Pegar eu É Doido Mané Parece de braçã Pou Mestre das esquivas Jão Homem Lixo Todas Ah Vou focar só no roxo Agora Oh Meu balão Aí Me dano Tchau Tchau Chato, hein Ah Tá Olha Fale Fale Morre, bicho chato pra cara, vai pra cara. Lá, 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 almoço. Sabe, lasanha, que jogo é esse daí? Dead Cells. Dead Cells. Dead Cells em Hypixel. Como é o nome? Plataforma, modelo do jogo. Tentando conseguir conquistar o rei, até agora tá difícil. Ah, não, 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 não. Errou, otários. Errou. Toma bomba de óleo aí, cabalho. Não, não preciso de pão. Enquanto eu não tomar dano, tá tranquilo pra mim, sabe? Enquanto eu não tomar dano, ó, tá vendo a contagem ali embaixo? Tem uma contagem ali embaixo, não tem? Essa contagem... Ai, caralho. Uma contagem que dizia o quanto de inimigo que eu matei sem tomar nenhum dano, sabe? E essa contagem é muito importante pra mim, pra mim conseguir dar um dano significativo nos personagens em Val. Preciso dela pra mim conseguir upar minhas armas melhor e se pá, caramba, pato. Tô dando dano bom até agora. Tô pegando o jeito ainda do bichão. O bicho tá tentando me dar dano, né? Sai fora. Vou precisar pegar um monte de... O bicho vai ficar pra trás, eu acho. Oi, vó. Oi? Tem bolo? De quê? Ahn... Bolo de bolo. Caralho. Fiquei perturbado. A ponta sombria se denuncia que eu enfrento o mestre. Bom, então ainda tem bastante caminho ali pra frente. Um pão. Ahn... Aquele pão ali que eu vou me curar. Tinha colocado pra aparecer pra ação ou pão, né? Por causa que tem opção no jogo pra abrir. Ou pra ação ou pão. Esse negócio é sucesso. É derrotar aquele inimigo. Eu tinha deixado o inimigo aqui de arco e flash. Tinha que derrotar ele pra mim, pelo menos dizer que eu não matei ninguém. Quero ver. Ter coragem. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo balançar sem parar. Eu, hein? Peguei. Boa. Quem não fica pra trás é aquele que a gente mata. Não deixa ninguém pra trás não. Se não cria lenda e depois se cria lenda vai falar que era um inimigo muito poderoso. E daí vai surgir mais um maluco forte. A caramba quatro. Ainda também tem que pegar a ponte sombria pra enfrentar o boss do boss da ponte sombria. A gente vai pra... A parão é onde tem uns pirata. Esse jogo aqui. E daí... As armas aqui é tipo RPG, sabe? Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Agulho que tiver... A sua arma, melhor. Mas aqui ela tem já nível 7 de upgrade. Tão subindo. Tá dando aí pro fogo. O balão. O balão. Ah, mano. Brincadeira, né? Nossa, e morre. Chata da mulher. Opa, baú. Ah, isso daqui Ai, caraca Ai, 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 ai Caraca, velho, isso daqui é foda Uma boa Vou usar não Eu tenho que dar um figurade na minha granada Pra ela conseguir queimar os inimigos também Na hora que ela joga óleo E ela queimar os inimigos Aí se melhora ainda O ovo tenta me dar dano Já dá É, o que sobrou, né Ponto sombrio O que sobrou pra mim É o que dá, o que deu Que eu vou Caraca, velho, inimigo Filha da política Tem coragem de me bater Se não tivesse me batido Eu tentava pegar alguma coisa a mais Aqui seria o meu quadro de Coisa pra dar upgrade Como você pode ver Também tem várias armaduras Pra mim usar Várias upgrade pra me dar Nas minhas armas e tudo mais Vamos melhorar minha granada Dano Não quero dano Aula Usa Oniglo Ás Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você já me parou através de todos os inimigos Eita Que agora essa Minha arma Que dano Tem melhor Ah, eu Não sei lá O É uma coisa bem mais aceitiva do que você, vai ter que recuperar o dano após parar no ataque por favor, não sei parar no ataque por favor, isso daí dá certo. Chega cega a paradas, bem sucedidas e duas em recarga de habilidade. Ataque no meio congelado, agora isso daí precisa ter amigo congelado. Ataque depois de parar, causa dano, representante dano no inimigo próximo. Abate distante, você vê essa recarga de ataque, alcança após desabilidade, causa dano. Alcança após desabilidade, auxílio não estiver perto da habilidade fixada. Acho que eu vou pegar isso daqui, deve ser bom. Vou pegar o curinha, pode enfrentar um boss, né? Tem direito a enfrentar um boss nessa live, né? Enfrentar uma live. Enfrentar um monstro da ponte. Se eu não tomar dano dele, eu consigo uma arma boa. Ó, já pegou, já tem uma boa. Bom é que já é acumulativo o dano contra ele. Não, 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 não. Esquivei. Caramba. Ele não precisa tomar dano dele. Estou dando crítico nele com a minha arma. Vem, 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 vem. Esqueva, esquiva. Dano, dano, dano. Ele entrou na minha armadilha de óleo. Aqui vem. Ah, caramba. Eu entrei de novo na armadilha dele. Ai, caraca. Não, não. Ai, caramba. Quando eu estou muito perto dele, ele dá dano desse jeito. Agora eu... Ah, velho. Brincadeira, né? Ele está lá na peida e vem para perto de mim. Vai, cabelo. Tem um do padrão na hora que ele está perto do final de morrer. Ai, caraca. Errou. Esquiva. Toma mão Matei Isso daqui dá dano, queima, queima o chão Causa sangramento, inimigos, suas vítimas queimam ao morrer Armadilhas espalham óleo inflamável Vou pegar ele Não há jeito não, pô Minha armadilha também estava ruim Opa Aumenta sua velocidade de movimento 5% após matar o inimigo Disparo flechas acima Caso acerto grande Contra uma parede Ai caraca O DPS dessa arma aqui está bem melhor Irmão Agora tem que encontrar uma Arco e flecha melhor Só isso Será que eu deveria ser as armas que eu consegui agora pra ter mais sorte no mercado? Que sim né Isso daqui eu só conseguiria se eu não tomasse dano da porra do médico Estou quase, estou quase Melhor qualidade, melhor qualidade Oi Papagaio está solto? Se virem Por que que eu tenho que ser eu? Mentira, qual? O louro ou o do? O louro ou o do? Cadê o vô? Atacar todo mundo Como assim, pô? Como assim vai atacar todo mundo? Eita, poxa Um baú sagrado? Entende ele Paparupau Ah Vou ter que fechar lá Por causa de um papagaio Meu Deus Adeus